Bom dia aos revistas da Rádio Refusora, eu agradeço primeiramente ao prefeito Geninho a hospitalidade, a deputada Vanessa, pelo interesse na verdade que eles têm com a minha especialidade com aeroportos, eu sou engenheiro civil, mas sou especialista, trabalho há 27 anos com aeroportos, ajudei a construir o aeroporto de Guarulhos, fazer o projeto do aeroporto de Guarulhos, tenho mestrado e doutorado na Inglaterra em transportes, na área de aeroportos, então a minha vinda aqui, além da paixão por aeroportos, é para atender a reivindicação do prefeito da deputada. Hoje nós temos em operação quantos aeroportos no estado de São Paulo? O estado de São Paulo tem mais de 130 aeroportos e aeroportos, o da ESP administra 31 aeroportos dentro do estado de São Paulo, dos quais 6 aeroportos têm voos regulares, os outros são aeroportos pequenos da aviação geral. No caso desses aeroportos administrados por vocês, quais são as exigências técnicas para a implantação de um novo aeroporto ou um aeródromo que você mencionou? Existe, como disse o prefeito, o plano aerodiário do estado de São Paulo, que analisa o conjunto de todos esses aeroportos e a necessidade que você teria do ponto de vista regional e do ponto internacional. E, evidentemente, existem aqueles aeroportos que são locais e que, infelizmente, o da ESP não tem condições de ter toda essa visão, essa análise da necessidade local, porque essas necessidades locais são específicas. A gente está verificando, pelo que o prefeito fala, que existe demanda em Olimpia para que possibilite a execução de um aeroporto em Olimpia. Então, inclusive, a inclusão ou não dentro do plano aerodiário é uma possibilidade constatada a necessidade ou interesse local para que esse aeroporto tenha existido. No caso, por exemplo, do aeroporto de Olimpia, já se traçou a característica com relação ao volume de cargas, volume de passageiros, qual seria essa necessidade que, por exemplo, o aeroporto de São João Preto busca a internacionalização há bastante tempo e até agora não conseguiu que esse processo chegue até o final. Qual seria a característica, Zé Mauro, no caso do aeroporto de Olimpia, pelos estudos até agora realizados, pelo que o prefeito passou, pelo que você já observou da cidade, qual seria a característica desse aeroporto? Até o momento, nós estamos aqui exatamente para levantar esses dados, para levantar dados físicos, levantar alguns dados de demanda. Então, fica uma coisa difícil, porque é evidente que a demanda é específica dessa região. Para se ter voos chaves, que tem alcance nacional, você precisa de, pelo menos, operar uma aeronave tipo Boeing 737, uma aeronave de 100, sete e poucos assentos. E, para isso, nessa altitude aqui, você precisa de uma pista de, pelo menos, 1.500 metros, um pouquinho mais, 1.700 metros, porque o comprimento da pista está relacionado com a altitude, com as características dos ventos e com a temperatura. Então, para que você possa definir isso e definir que você, num futuro próximo, você vai operar uma aeronave desse tipo, você tem que executar uma pista ou fazer uma pista que tenha essas dimensões, que tenha essas características. No momento, a gente não tem estudo nenhum. Nós estamos aqui para poder fazer levantamento de dados, olhar os locais. Depois, ainda, provavelmente, a gente tenha que levantar alguns dados que não são possíveis de coletar no momento. A gente vai só visualizar alguma coisa e nós vamos precisar de dados posteriores. E, com esses dados, nós vamos fazer um estudo, fazer uma análise de viabilidade das diversas áreas que o prefeito já identificou. Evidentemente, como ele próprio diz, não é técnico, ele identificou algumas áreas que, provavelmente, nós iremos descartar, mas vai sobrar algumas áreas que são possíveis. E, dentro dessas áreas, existem algumas características ou algumas áreas de interesse que a gente precisa analisar em relação ao meio ambiente, em relação à geologia, em relação às condições meteorológicas, em relação à topografia, etc. Então, tem uma série de especialidades da engenharia que você precisa estudar e analisar para que você consiga verificar a viabilidade técnica física, não necessariamente a viabilidade econômica, etc. Isso aí é em função de estudos posteriores e até da própria demanda que a cidade venha a gerar para poder atender. E, do ponto de vista até econômico, embora o aeroporto possa nem ser totalmente rentável, ele é um equipamento de desenvolvimento econômico que a própria prefeitura, o próprio empresário da cidade tenha interesse em manter, exatamente para trazer os benefícios econômicos que o aeroporto gera. A maioria dos aeroportos no Brasil, eles não são superavitados, são aeroportos felicitados, mas, como equipamento de desenvolvimento, ele traz externalidades, receitas externas, que são muito maiores do que o que pode se chamar de prejuízo, que não chega a ser prejuízo aos custos operacionais desse aeroporto. O aeroporto é muito importante para o desenvolvimento, não só na cidade onde ele está, escalado, mas também para toda a região, principalmente porque, nos tempos atuais, não só a divulgação pelos veículos de comunicação é bastante rápida, como também o tempo é, mais do que nunca, super precioso. Então, para um empresário, ou para uma grande empresa se instalando determinado, isso leva em conta, hoje, a questão do meio ambiente e também a questão dos equipamentos disponíveis para a questão de transporte, seja ferrovia, seja rodoviário ou seja o aeroviário, que é, apesar desses recentes desastres aéreos que colocaram o mundo em todo sobreaviso, ainda é, proporcionalmente ao volume de voos que existe no mundo, o meio mais seguro e, sem sombra do que o mais rápido, né, de uma pessoa, se locomover, de uma carga a ser transportada também. O número de desastres no mundo, de essa questão da segurança, é algo que colocou, né, o setor todo meio que empolvoroso e até houve questionamento aí com relação à segurança no nosso país, do sistema, como a parte aeroviária era tratada, né, os operadores, né, colocaram em xeque essa questão de que havia aí um caos no setor. Caos esse que, depois, passado um momento de maior gravidade e pós-acidente, aparentemente entrou no eixo ou ninguém passou mais a reclamar. Mas esse é um outro ponto, né, de uma questão que deve ser vista com bastante propriedade, que é a questão da segurança, porque a cidade de Orímpia hoje conta com aproximadamente 50 mil habitantes. Mas esse aeroporto, ele não está sendo planejado e visto para a atualidade, e sim, né, para um espaço de tempo em que a cidade vai crescer. E por mais longe que ele esteja de uma área populacional, vai chegar um momento que a população, que a cidade vai chegar até esse aeroporto, como aconteceu com Congonhas, né, que hoje, quem conhece o aeroporto sabe, ele está cercado de residências. E uma cidade, uma megalópole como São Paulo, por exemplo, não tem como, né, você encontrar uma área que seja deshabitada e mesmo que saia para as cidades do grande AVC também, a população é bastante grande. E a densidade ou proporcional também é bastante grande. Então, para finalizar a nossa entrevista, vocês vão em busca dessa área, vão traçar um estudo. Esse estudo, a partir do momento que vocês identificarem áreas que sejam compatíveis com a implantação de um aeroporto para o município de Orímpia, ele leva quanto tempo, Zamaulo, para que vocês apresentem esse estudo completo e falam, olha, essa área é viável para ter uma pista de tantos metros, receber tantas aeronaves. Tchau. Tchau.